É tempo de agradecer. Existe um princípio que diz, em tudo dá graças. E hoje eu quero fechar o nosso programa com essa reflexão. Nossa vida, ela não é feita apenas de momentos felizes. Vamos agradecer pelos bons momentos e agradecer também pelos ensinamentos que os maus momentos nos trouxeram. As lutas nos ensinam e às vezes o momento desafiante que você passou foi para que mais para frente você possa ajudar o seu próximo. A vida é o que você faz dela. Coloque-se em posição de protagonista. Assuma as rédeas da sua vida e vamos dar espaço para as coisas boas e novas que vão chegar. Que em 2022 estejamos mais fortes, mais generosos e mais sensíveis ao outro. Um feliz ano novo é o que eu desejo para você e para toda a sua família. O mundo do dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração E quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Separar nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vão ser